Em Porto Elisabeth, Portugal e Costa do Marfim, adversários do Brasil na primeira fase estrearam na Copa do Mundo. E a principal esperança portuguesa logo mostrou perigo. Em jogada individual, Cristiano Ronaldo chutou forte de fora da área e carimbou a trave. Susto nos marfinenses. No segundo tempo, foi a Costa do Marfim que chegou com perigo. E aí a Torre tocou para Calu, mas Eduardo defendeu. Portugal respondeu com Liedson. O brasileiro naturalizado português cabeceou e levou perigo. Aos 20 do segundo tempo, Drogba entrou no lugar de Calu, mas foi Portugal quem assustou. Após cruzamento, Liedson cabeceou para o meio da área e Cristiano Ronaldo marcou. O problema é que o árbitro já havia marcado falta de Bruno Alves. Azar dos portugueses que estrearam com um empate na Copa do Mundo.